A Câmara de Duque de Caxias realizou em 11 de abril a outorga de medalhas a médicos do Hospital Doutor Moacir Rodrigues do Carmo e UPHs. A iniciativa do presidente da casa, Celso do Alba, teve o objetivo de homenagear os profissionais que fazem da nossa saúde uma referência para todo o Estado. Celso do Alba esteve representado pelo vereador Nivan Almeida e pelos seus assessores. Antes da entrega das medalhas, a médica Luzineide Oliveira Reis fez uma oração. Em seguida, o vereador Nivan Almeida reiterou o objetivo da homenagem. Esta casa tem uma missão importante, é o reconhecimento àquelas pessoas que de uma forma responsável, dinâmica, elegante, desenvolvem em suas atividades profissionais o crescimento dessa cidade. Marcelo Ribeiro, assessor do presidente da casa, falou em nome de Celso do Alba e reforçou a importância de homenagear os profissionais da saúde. O Celso do Alba, como um grande visionário, mostrou o reconhecimento que tem por todos vocês que fazem dessa cidade, da saúde da nossa cidade, junto com os outros profissionais. Nós é que ficamos agraciados por homenagear vocês. Rodrigo Oliveira da Silva, o Badi, também se manifestou. Motivo de muita alegria estar fazendo parte desse momento tão especial na vida de vocês que receberam essa linda homenagem. Eu fico feliz porque quase todos os dias eu fico nos hospitais tendo os meus deveres a fazer e acompanho de perto o trabalho de vocês. E eu sei quanto é árduo o trabalho. A graciada com a medalha doutor Moacir Rodrigues do Carmo, a médica Luzineide Oliveira Reis agradeceu a homenagem e ressaltou que o momento foi de integração e de reconhecimento aos profissionais da saúde. É um hospital que não pode parar, não pode parar durante uma pandemia. Então nós estávamos lá lutando bravamente pelos pacientes. Nós resistimos e fomos muito fortes para isso. Então esses médicos que foram homenageados hoje, eles têm o coração na frente do CRM, que é o registro de medicina. Música